Eu sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Eu sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser que eu me agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que eu me agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Eu não Posso ficar Nem mais um minuto Sem ter você Se você quiser que eu me agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que eu me agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Vou nunca mais Mas eu vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Eu não Posso ficar Nem mais um minuto Sem ter em você Se você quiser que eu me agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que eu me agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Obrigado.